Estou 26 anos na Stock Car, então passei por várias fases da categoria e sempre buscando, então sempre com esse perfil de buscar evolução, de buscar melhoria e levando um pouco isso para a equipe que eu trabalhava, então eu tinha a equipe que eu trabalhava como fosse minha mesmo, sabe, aquele senso de pertencimento e de propriedade, tudo que eu fizer aqui eu ia fazer como se fosse meu, e isso foi me dando bastante conhecimento, foi me dando bastante base para chegar onde eu estou, então assim, quando eu tomei a decisão de montar a minha equipe eu não achei que era loucura nenhuma, embora estava no meio da pandemia, foi no final de 2020 para 2021 Você já tinha a base, né? A pandemia estava bombando e eu preciso de algumas coisas que eu preciso organizar para fazer, mas fazer em si a equipe montar o carro e competir e ter essa estrutura e eu sabia o que era necessário fazer para ser uma equipe referência